Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vila Simples com Leira Araújo. E hoje vamos gravar um vídeo do quê? Primeiras impressões do lenço umidocido da Biore. Não achei outro produto deles e tá aí essa vibe de coreanos, né? E como eu estou com um desafio de três dias sem molhar a sobrancelha, eu achei que seria interessante testar. Já que não é para molhar a sobrancelha e diz que não precisa enxaguar o rosto usando esse produto, vamos ver se é isso mesmo. Olha, comprei na Drogarraia, se você for na Drogarraia aqui de Tapetininga, procure a Thalita, ela é ultra atenciosa, ela é um amor, ela realmente entende a tua necessidade e vai em busca do melhor produto para você, tá? E aqui, impressionante, né? Maravilhoso, bem escrito em português, dá para a gente saber o que a gente está comprando e como usar, tá? Aí fala que com as mãos limpas é para a gente remover delicadamente a maquiagem com lenço, esse aqui. E fala que a máscara é à prova d'água, remove até a máscara à prova d'água, colocar os lenços sobre os olhos, né? Se você estiver com a máscara à prova d'água, por cinco a seis segundos e fazer fricção, né? Suavemente, para remover toda a maquiagem. E estará completa quando não houver mais traços de maquiagem no lenço. Como assim? Vamos ver o que que é isso? Como acontece? Veio aqui nessa marmitinha, olha que coisinha mais linda. Posso chamar de marmitinha, né? Aí vem depois esse produto aqui fechado. São 44 unidades, gente. 175 ml. Vamos ver aqui como usar esse produto. produto. Ele não é muito molhado. Como eu não posso molhar a sombrancelha por três dias, eu resolvi investir nesse produto que diz que não precisa de água. E eu passei sim Gente, impressionante esse negócio aqui, olha. Hoje eu fiz uma make bem pesada, já que eu ia testar esse produto. O cheiro dele é uma delícia. Desafio, né? Para quem gosta de skin care, ficar três dias sem molhar a sombrancelha. Desafio grande, né? Olha isso. Mas sai muito. Vamos ver a máscara. Esse é o grande desafio, gente. Tá aqui, ó. Colossal da Maybelline. Que quem usa isso aqui sabe que não sai. A prova d'água. Tá aqui, ó. Prova d'água. É a azulzinha. Vamos ver se... Ai, meu Deus. Passei em cima da sobrancelha. Não pode molhar a sobrancelha por três dias. Seja mais delicada, dona Leila. Como que as pessoas pedem pra Leila ser delicada, né, gente? Gente, Leila ser delicada, é delicada nesse estilo. Quer que vai dar diferença? Tá falando pra renovar... Renovar, não. Remover toda a maquiagem com um único lenço. Porque senão, realmente, não vale a pena, custo-benefício, tá, gente? Vamos ver se esse produto realmente... Entrega o que prometeu. Parece que a máscara de cílios saiu. Pelo menos não ficou aquele borrão que normalmente fica. Tchau. Tchau. Fala que não precisa depois enxaguar com a água, por isso que eu optei por esse produto. Uma vez eu tinha que ficar uns 3 dias sem molhar a sobrancelha, sem molhar a sobrancelha porque eu fiz a micro-pigmentação. E vamos ver, vamos tirar a prova dos 9 agora, sabe com o que? Água micelar. Água micelar é para a gente testar se a pele está limpa mesmo. Vou o meu ó. Usei coreano? Usei. Biore? Usei. Vamos ver se realmente entrega o que promete. Vou usar a minha água micelar da Bioderma para ver se realmente removeu toda a maquiagem. Você sabe que a pistola é um pouco desastrada, né minha gente? Isso é uma sensação do que eu faço. Vamos ver? Uau! Não. Meu dinheiro não é capim. O seu é? Pois é, minha gente. Realmente, a máscara, ele derreteu. A máscara, ele promete tirar tudo com uma manipulência e não tirou. Olha aqui ó. Precisaria a pele ser lavada. Pois é, minha gente. Já que eu não posso lavar o rosto. Vou aqui de água micelar novamente. E termino com a frase. Meu dinheiro não é capim. Porque vocês sabem que os coreanos não são produtos baratinhos, né? Então, se ele promete uma coisa, ele tem a obrigação de entregar. Não é verdade? Gosto da pele muito limpa, né? Quem já me acompanha sabe disso. Porque se a pele da gente fica suja, a gente ganha cravo, ganha espinha. Esses aqui ainda foi daquele vídeo que eu parei de usar tudo que eu usava meus hormônios pra testar pras crianças. Tá? Pra mim, desaprovado. O lenço melecido da linha Biorel. Tá bom? Por hoje é só. Grande beijo. Tchau. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem, gente linda? Vamos lá para segundo round do quê? Vamos ver. Vamos ver se coreano Biorel, que custa uma fábula, ou se o nosso, né? Nacionalzinho mesmo, brasileirinho mesmo, que vem sem unidades, que custou 12 reais. Doze reais. Doze reais. Vamos ver se ele faz a mesma coisa no rosto, não vamos? Vamos ver, né? Custo benefício. O que que rola aí? Estou com a minha máscara de cílios colossal. Precisei essa semana de um produto que tirasse toda a maquiagem do rosto sem poder molhar o rosto. Por conta da micropigmentação da sua menaceia. E a Thalita, lá da Droga Raia, me indicou o que todo mundo está falando que é bom aí, gente. Aí ela falou, Leila, testa lá, vê se realmente é maravilhoso. Agora tá camisa, vocês perceberam, né? Tá revoltada. Eu, não, tô ótima. Mas agora a camisa tá hashtag e não quer ficar num lugar. Até não quer ficar num lugar. Fica assim, né? Então, e eu confesso que a primeira vez que eu usei esse produto da Biore, esse lenço umedecido da Biore, que custa consideravelmente caro os coreanos, né, gente? Eu fiquei bem decepcionada. Então, eu vou limpar metade de um rosto. Metade de um rosto. Eu só tenho um rosto, né? Então, metade desse rosto inteiro, que é grande, que é lindo, que é maravilhoso, que o Jová me deu. Porque, olha, perfeitinho agora, senhora, olha que perfeição. Tô amando esse aqui, viu? Então, vou limpar metade do rosto com esse. Metade do rosto com o nosso tradicionalzinho, né, baratinho. Vamos verificar, né? Vamos ver qual que vai ficar melhor. Então, ó. O da Biore coreano vem aqui nessa marmitinha. Eu não sei aí onde você tá, quanto custa. Por aqui custou mais de 70 reais. Nossa, tudo isso, né, você me disse que tá louca. Eu falei, então, a gente às vezes fica louco, né? Dizem que ia tirar tudo a maquiagem sem ter que lavar o rosto. A promessa era essa, eu acreditei. Vou pegar um lencinho aqui. Tudo de novo. Tudo de novo. Novinho e tal. Vai começar pelo tamanho, que é ultra pequenininho. Depois eu tava lendo a proposta do coisa. É mais tirar a maquiagem pesada do olho. É... E eu tô com a colossal, que todo mundo conhece, da Maybelline. Que ela não sai, que é 24 horas. Fica o negócio e fica aqui. Então, metade do rosto com esse e metade com outro produto. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Não é uma coisa que pede pra deixar assim. Ai, gente, perdi a cor de um esmalte. Mas a unha que caiu na minha unha mesmo, ó. Inclusive, saí hoje cedinho pra fazer o exame. Quem me segue lá no Insta viu que eu postei duas horas da manhã. Terminei de pintar a unha. Ai, sabe o que acontece? Você não podia dormir pra ir fazer o exame, sabe? Não é porque não podia dormir. É que a gente vai daqui da cidade pra outra, né? Fiquei pra São Paulo. Então, não... Não dava pra dormir. Tinha que viajar três horas da manhã. Então, fico procurando coisas pra fazer. Ó, passei bem no ouro. Não arde. Deixa eu ver se abre. Não. Não arde meu ouro. Tirou a colossal sem deixar aquilo manchado. Mas vamos ver a questão da base. Que vocês sabem que eu tenho camadas de base, né? Eu tenho protetor com cor. Mais base. Mais pó. Falei, não. Tem que dar uma segunda chance pra esse produto, minha gente. Porque se os seres humanos tem segunda, terceira, quarta, quinta chance... Eu, do jeito só destrambelhada, imagino o tanto de chance que o povo me dá por dia. Porque eu já chego nos lugares rindo, feito uma louca. Imagina a paciência que as pessoas têm que ter comigo, né? Então... E passar bem passada, né? Pra não dizer assim... Ai, ela só passa um pouquinho. Pai. Piú. Pai. 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 Bastante, né, coisa? Vou virar aqui o outro lado, tirar mais um pouquinho, porque depois a gente vai pra água micelar, fazer a prova dos nove, e ver se realmente saiu tudo. Ó, mais uma vez, não arde o olho, pode passar. Ele sai todo o borrão preto, gente, é incrível. Lembrando que os produtos coreanos estão super em alta aí, todo mundo treinando, testando o Leila. Tô acordada, viu, gente? Tô acordada, não tô dormindo, não, mas acabei de acordar. Mas não dormi durante a noite. Dormi durante o dia, agora é noite. Deve ser as sete horas da noite. Ai, você dormiu de maquiagem? Não, gente, era só uma cochiladinha. Foi só uma cochiladinha que eu tirei. Pronto, tá aqui. Agora vamos para o nacional, que eu paguei 12 reais. Vamos ver, e que vem 100 unidades. Vamos ver custo-benefício. Esse aqui da Beoré, na primeira parte do vídeo, eu falo a quantidade que vem de lenço, porque eu joguei o papel fora. Deixa eu ver se aqui fala. Fala, e coreano. Alguém aí lê coreano? Nota o papel tinha em português. O que já é bom, né? Porque quem trouxe a marca aqui para o Brasil, quem trouxe o produto, teve a preocupação de deixar traduzido em português para que a gente consiga usar o produto adequadamente. O que é maravilhoso, mas no dia eu percebi que ele não tirava tudo mesmo. Eu tinha que fazer a lavagem do rosto. Acabei tirando o resto com o micelar, né? Porque eu não podia encostar a água, né? Aí eu fiquei chateada. Falei, ah não, tem que testar esse produto de novo. Vocês viram que eu passei o primeiro ali? Pelo menos quase seis minutos. Nossa, a pessoa ficou passando tudo isso. Sim, fiquei, sabe por quê? Porque eu não quero dizer que o produto não funciona se eu não dei todas as chances para ele. Porque na vida também é assim. A gente não pode dizer que um ser humano não é legal, que ele não é bom por algum motivo se a gente não der todas as chances na vida para ele. Olha, esse daqui que eu uso da personal, nacional, gente, ele também não arde o olho e ele também tira a máscara colossal da Maybelline a 24 horas e ele tira tudo. E não fez borrão também, ó. Pelo contrário, olhando de perto, parece que esse que eu usei, o da Biore, ainda tem um pouquinho aqui de máscara, ó. Parece que tem um restinho de máscara. E esse daqui já não tem mais nada de máscara. aí você pega do outro lado, mas essa pessoa vai ficar 12 minutos passando lenço no rosto? Não, minha gente, calma. Eu estou terminando. É que eu quero dar todas as oportunidades para o lençinho nacional. Para a gente investir o nosso dinheiro em coisas melhores. Coisas úteis. Né? Por quê? Tananã, tananã, tananã. Já passei bastante, né? Então, vamos lá. Lenço, é, lenço algodão. Por que eu estou trocando todas as palavras? A senhora não é atrapalhada. Ai, meu Deus. Coloquei dois. Vou fazer o processo mais rápido aqui. Vamos lá. Coreano Fortuna Nacional. Quero nem ver. Quero ver sim. Quero ver bonito. Ah, minha gente. Sabe o que eu descobri? Não. Uma coisa eu já sabia. Faz tempo. Meu dinheiro não dá em árvore. Árvore. Troquei outra palavra. Estou muito... Não bebi nada, não, viu? Não estou alcoolizada, não. Eu sou assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu estou muito atrapalhando. Meu dinheiro não dá em árvore. E meu dinheiro não é capim. Ó. Esse aqui foi o que eu limpei com coreano. Saiu tudo isso aqui de excesso. E esse aqui foi o nacional. Quer saber? R$77,00 ou R$12,00? Eu vou continuar usando o meu lenço umedecido de R$12,00 para tirar minha maquiagem. Faz a mesma coisa que o outro. Pelo contrário, faz melhor. Bioré. Meu dinheiro não é capim. Mas valeu por testar, né, gente? A quem goste. A quem gosta de usar o que está na moda. Eu gosto de usar o que é bom custo-benefício. Porque a gente tem que saber de que forma a gente vai gastar melhor o nosso dinheiro. Então, você e a mulher do outro lado tem esse feedback. De como você vai gastar o seu dinheiro. Eu vou gastar meu dinheiro investir em outras coisas, minha gente. Porque o lenço de R$12,00 limpou melhor do que o R$12,00. Valeu? Estou o hashtag chateada. Vocês vão ver. Na primeira parte do vídeo também eu tenho muito chateada. Porque R$70,00. R$70,00? R$77,00. R$77,00. Então, nem tudo que a gente já ouviu falar. Que bom que eu testei. Valeu a experiência. Por hoje é só. Grande beijo. Tchau. Tchau.